O Ministério da Infraestrutura apresentou essa semana o Plano Nacional de Logística 2035 A proposta traz um diagnóstico sobre a situação do sistema de transporte de passageiros e de cargas no Brasil O plano foi construído a partir de estudos técnicos realizados em parceria com a empresa de planejamento e logística Além de identificar os principais gargalos, o PNL apresenta soluções e propõe mecanismos para diminuir custos e emissões de poluentes Além de formas de oferecer um serviço de melhor qualidade aos usuários A gente conseguiu desenhar um ciclo todo no planejamento do Ministério da Infraestrutura A gente tem diagnóstico, a gente tem solução de problema e a gente tem endereçamento fiscal da solução de problema Segundo o ministro da Infraestrutura, este é o plano mais abrangente já feito A gente está levando em consideração as ferrovias, as rodovias, a hidrovia, o incremento da cabotagem e o setor aéreo Pela primeira vez tratando cargas e pessoas Entre os resultados dos estudos apresentados pelo PNL Está a perspectiva do aumento da participação do modal ferroviário na matriz de transporte brasileira Dos atuais 21% para quase 33% em 2035 Há ainda a projeção de aumento de até 300% na movimentação portuária em algumas regiões Com a aprovação do BR do Mar, programa de incentivo à cabotagem Temos trabalhado em cima de projetos que fazem sentido e que vão atuar Primeiro no reequilíbrio da matriz de transportes e segundo também na redução dos custos Na melhoria da eficiência, na melhoria da produtividade Obrigado! Obrigado! Obrigado!